Olá turminha, tudo bem? Hoje é sexta-feira, né? Que gostoso, chegando o final de semana de novo. Hoje a Provera vai trabalhar história e geografia com vocês, tá bom? Então, depois vocês batem uma foto da tarefinha da Pro e manda. Hoje é dia do brinquedo também, né? Então, vamos lá. Nós já estamos no mês de agosto. Sexta-feira, 8 de julho. Nós vamos trabalhar em diferentes moradias. E depois nós vamos trabalhar em geografia ou cotidiano. Cotidiano são as coisas do dia a dia, tá bom? Então, vamos pegar o livro de história, página 142. Vamos lá. Então, vamos lá. Neste capítulo, observe esta imagem. Diferentes tipos de moradias, do passado e do presente. Conforme passa o tempo, as moradias e as vestimentas vão mudando. O que é moradias? Onde a gente mora, as casas vão ficando diferentes, né? E vestimentas são as roupas que eles vestem. Veja isso nas imagens a seguir. Olha como eles vestiam antigamente, olha lá. Isso aí é no passado, com os vestidão compridos, né? Lenço na cabeça, todo mundo de roupa. Isso tá escrito passado aqui, ó. Então, passado. Na folha seguinte, tá escrito presente. Presente é no dia de hoje, nos dias de hoje, ó. Nos dias atuais. Olha lá como que mudou as casas, olha lá. Bastante edifícios, né? Prédios, na cidade, o pessoal de short, camiseta. Bem mais à vontade. Então, qual a diferença das duas imagens, né? Antigamente, as roupas tudo longa, terno, calça, sapato. Agora, hoje, que é todo mundo mais à vontade, né? Pra passear, não precisa ficar se arrumando toda hora. Uma roupinha simples, confortável, né? Depende do calor. Então, essa é a diferença das épocas antigas e de agora. Agora, sobre geografia. Geografia. O que o Werder vai falar? Sobre a rotina. O que é uma rotina? O que que acontece no dia a dia nosso? A gente acorda de manhã. O certo, né? Pedir uma benção pra mamãe, pra família, papai, a tia. Bom dia, tudo bem? Acordei boazinha, vou no banheiro, faço xixi, lavo o rostinho, escovo bem. Vou lá tomar um café, um leitinho gostoso. Comer alguma coisa, se alimentar. É importante a alimentação da manhã, tá? Aí, depois, a rotina do dia a dia, é a gente ir pra escola, se trocar, vai pra escola, né? A mamãe já deixa o lanchinho pronto, vai pra escola. Quando volta, o almoço já está pronto. Aí, descansa à tarde, depois faz tarefinho, faz uma atividade física, ou vai fazer natação. Como agora tá tudo um pouco parado, então a gente tá numa outra rotina. Mas precisamos ter rotina, tá? Porque a vida continua e nós precisamos continuar os estudos, tá bom? A Provera não parou, vocês não pararam. A mamãe também não parou. Parou um pouquinho só e continua. E aí, vocês observaram essa cena. As crianças estão lá, uma com o celular, outra comendo uma fruta, outra tá passeando com a mamãe, outra passeando com o cachorrinho, né? Tem várias situações do dia a dia. As cidades são um grande exemplo do processo de transformação no espaço feito pelo ser humano. Então, atualmente, a maior parte da população vive nas cidades. Antigamente, o pessoal vivia muito no sítio, naquelas, umas casas antigas, nas fazendas, né? Hoje, eles vivem mais na cidade, porque o centro não tem muito trabalho, né? Então, aqui, ó, essa primeira foto aqui é o centro da cidade de São Paulo, ó. Na capital, na cidade de São Paulo, tem muitos prédios, olha só. Uma população, população, povo, né? Ele vive mais aqui, trabalha, tem shopping, tem lazer, tem escolas, tem bastante coisa pra fazer do dia a dia. Agora, na cena de baixo, talvez ela vai fazer de outra cor, olha aqui, observa esta cena. Esta foto aqui é da cidade de Manaus. Estado do Amazonas, olha lá. É. Vou mostrar pra vocês algumas, algumas cenas. E falando sobre o cotidiano, né? Nas cidades antigas, havia castelos. Aqui, ó, essa aqui é lá da França. Essa foto aqui, ó, essa imagem lá da França. Uma cidade antiga. Agora aqui, deixa eu pegar a foto de baixo. É uma cidade moderna, lá em Dubai. Lá nos árabes, ó. Já é a cidade aqui, já é mais moderna. Bom? As pessoas vivem, cada povo vive do seu jeito, da sua maneira, com a sua cultura, né? De viver no seu país. Agora, o cotidiano da cidade, ó. Um. Círculo número um, que a Probera vai só explicar pra vocês. Como vivem as pessoas nas cidades, observem as fotos. O que essas pessoas estão fazendo? Descubra. Observando-as, porque aqui fala descubra com seus colegas, mas cada um vai estar na sua casinha, né? Então, vamos lá. Este é um mundo vivido pelas pessoas. As pessoas trabalham, as pessoas pintam, as pessoas se reúnem. As pessoas estudam em família, passeiam. Tem aeroportos. Tem uns que já passeiam de avião. Quem já passeou de avião aí? Legal, eu também. Quem gostou? Um pouquinho. Tem shopping, né? Olha lá que legal. E tem fazendo... Como que fala? Passeios no museu, as pesquisas, né? Só que com essa pandemia, precisamos dar uma paradinha. Então, nós só estamos observando as fotos. Nós tivemos até agora, no mês de agosto, pra ir no passeio do folclore. Mas não foi possível que as aulas não voltaram ainda, né, turminha? Logo, logo, vamos voltar. Assim que vier a vacina, a gente se vacina pra voltar. A nossa rotina, o nosso cotidiano. Tá bom? Isso é o que todo mundo espera. Agora, nós vamos... Olhar um pouquinho o cotidiano nesta imagem. Nas imagens, há uma série de situações. Observe-as e converse com a professora. Aqui tá dizendo os colegas. Pode ser com a família. Sobre elas. Então, na primeira cena, o que que tá acontecendo? Fazendo almoço, né? E na segunda cena? Lavando louça. É o dia a dia nosso, ó. Da mamãe, da família. E depois? Colocando roupa na máquina. Lá pra lavar. Depois? Passando roupa. Depois? A criança indo pra escola. Aí? As vizinhas estão conversando. Aí depois estão limpando, varrendo. Aí o papai tá descansando, lendo jornal. A mamãe tá brincando com a criancinha. Aí a vovó, o vovô tá fazendo massagem. E essa é as nossas rotinas. O cotidiano nosso, no dia a dia. Essas situações acontecem normalmente todos os dias numa rotina de casa. Sim ou não? Tem almoço? Tem que ter almoço? Tem. Faltou o banho, né, turminha? Tem escovar os dentes. Então, faltou alguma coisinha. Mas essas daqui sempre tem, né? Então, vamos fazer um X. Sim. E agora a Provera vai deixar como tarefa. A página 159. O comércio é uma atividade muito presente na cidade. Sabemos disso? Complete o quadro com imagens de, pelo menos, um produto que podemos comprar em cada tipo de comércio. Você pode recortar, ou pode desenhar, ou pode escrever, tá bom? Banca de jornais. O que a gente compra na banca de jornais? Aqui em Penápolis, acho que só tem uma, duas, né? Banca de jornais. Pé das casas pernambucanas. Não. Pé das casas Bahias, que é Provera Viu. Não sei se tem outra. Então, o que a gente compra nas bancas de jornais? Vamos desenhar, escrever, o que vocês quiserem. Na farmácia, olha lá. O que a gente compra na farmácia? Vamos por aqui. Aqui, outra palavrinha. No açougue. O que a gente compra no açougue? Carne, frango. Tem comida pronta já, né? Maionese, frios. Na padaria. Pão, doce, rosca. Isso, legal. Então, a tarefinha é bem curtinha, facinho, é o nosso cotidiano. Espero que vocês descansem agora, esse final de semana, né? E como hoje é dia do brinquedo, vamos brincar. Brincar com a família. Um beijo pra vocês e até mais. Tchau, tchau. Tchau. A CIDADE NO BRASIL